Fala pessoal, a Martinat está iniciando uma parceria com a empresa francesa Briot, empresa muito renomada no mundo das facetadoras. Aqui do meu lado eu tenho a Perception 2, uma máquina tudo em um. Nela você encontra scanner incorporado, centrador, sistema de furação e facetadora. A tela é touch, possui 9 polegadas e tem um sistema muito intuitivo e fácil de operar. Com ela você consegue trabalhar todos os tipos de lentes e armazenar até 10 mil serviços. Além disso, ela possui um sistema patenteado chamado Gravitec, que escaneia a lente e também os furos de montagem. Com a Perception 2 você consegue personalizar o friso de nylon e a faceta da lente. Além disso, trabalhar com seu cliente de uma forma muito customizada. Se você quiser saber mais sobre esse equipamento, entre em contato conosco que será um prazer lhe passar mais informações. Até mais!